Este fantástico colóquio que tem gerado imensas conversas e diálogos interessantes e vamos agora passar para a parte mais final do pós-revolução, começando com a professora Isabel Pires Lima, que obviamente não precisa de nenhuma apresentação, mas já agora é professora emérita da Universidade do Porto e é uma queirosiana de renome internacional e no geral de estudos do século XIX de forma mais ampla, ouvia recentemente falar sobre o Júlio Diniz e por aí fora. E obviamente também tem trabalhado o século XX, algumas figuras importantíssimas da nossa cultura, passando por Agostina Bessa Luiz, Gomes Ferreira, Oscar Lopes, Virgílio Ferreira, por aí fora. E também gostaria de destacar a sua intervenção cívica, que me parece muito importante, como deputada da Assembleia, como ministra da Cultura, tendo sido agraciada com o título de grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. E hoje vai falar-nos sobre as Mulheres na Revolução das Três Marias, a Agostina, um título provocador e passo a que lhes dá a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Antes de mais, quero evidentemente dizer do grande proveito que tenho tido em participar neste colóquio. Aprendi imensíssimo, naturalmente, sobretudo sobre Maria Asher, como é óbvio, e sobre o debate que em torno dela se desenrola neste momento. E queria agradecer o convite para estar aqui. Convite que é um convite, digamos, muito singular, porque é um convite para estar presente na minha própria casa, não é verdade? No centro de investigação a que pertenço, mas agradeço evidentemente à Marinela o facto. E quero agradecer de um modo muito especial, porque foi, na verdade, ela que me trouxe para casa, à Manuela Aguiar, companheira de há longos anos, que eu gostava de acentuar quanto aprecio o ativismo dela há muitos anos a esta parte, quando o ativismo ainda não se chamava ativismo, o ativismo feminista, o ativismo em torno das questões migrantes, e não apenas imigrantes, das questões migrantes, aprecio-a muitíssimo como política e como foi minha companheira também na Assembleia da República e foi governante, cuja ação eu apreciei sempre muitíssimo. Portanto, gostava de salientar isso de uma forma muito, enfim, forte. Portanto, entretanto, acrescentei mais uma palavrinha, mais um nome ao título que trouxe, Mulheres na Revolução, no caso, estou a falar da Revolução do 25 de Abril, das Três Marias, Agostina e Lídia Jorge, acrescentei o nome de Lídia Jorge. E começo por ler, por vos ler uma epígrafe das Tizanas de Ana Átrio, que diz, tinha havido uma revolução. No viaduto as letras tinham saído dos livros e lançadas com ardor sobre a cidade, e tantas eram que a terra saltava, e então compreendeu-se que se tratava de um letramoto. Lídia, esta epígrafe, queria começar também por uma outra citação, ou melhor, começar por uma outra citação, os célebres versos de Sofia de Melbrenner Anderson, Esta é a madrugada que eu esperava, e o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Neste famosíssimo poema de jubilação, intitulado 25 de Abril, e publicado por Sofia em O Nome das Coisas, em 77, neste famoso poema traduz-se aquilo que constitui, a meu ver, o cerne da vivência libertária da revolução do 25 de Abril de 74, a eclusão da voz e a experimentação do tempo como plenitude. A luz inaugural que transporta a clarividência e a liberdade, que faculta a consubstanciação num tempo novo, feito casa ou pátria, foram, por certo, as mais imediatas percepções da revolução. Uma outra escritora de uma outra geração, Maria Velho da Costa, também situa numa madrugada em que a noite vai alta e escura, o alarme a trazer pela revolução, a melancolia do alarme, diz ela, que ela persegue no despertar da cidade e das suas diversas gentes em estremecimentos mais ou menos imperceptíveis. Há um jogo de luz, uma pancada a dar, um luseiro que hesita por trás de um pano, pequenos coalhos de sombra, a excitação que se parece a um nó de luz no baixo ventre do capitão, uns olhos de crianças cheios de sombra e de luzes, e por fim, na pernidade abafada da cidade, cito, o sol começa a querer romper agora, há um clarão branco dentro da espessura cinza. Também neste capítulo inaugural do romance Lúcia Lima, do 83, que venho citando, a luz transportada pelo vento combate o vazio, a insubstância que ameaçava a cidade. Da noite, do silêncio, da ausência para a luz, a voz, a consubstanciação do tempo. Estas são, porventura, as mais comuns mutações imediatas que os textos das mulheres escritoras refletem na apreensão da experiência da revolução. Natália Correia, da mesma geração de Sofia, no poema Aprilis, de Epístola aos Iamitas, de 76, relembra uma fábula infantil do tempo em que os homens falavam, diz ela, contraposta ao tempo que lhe fora dado viver de vozes, cito, sepultadas num silêncio que tinham o nome sicciado de fascismo. E também reclama ela, Abril, como o tempo de canto e luz. Diz, iluminaram-se as terras do sepulcro, e era Abril, e a fábula fez-se dia, numa rubra fraternidade de cravos, os homens saudaram a revolução, engolfadas de ouro, cantei a liberdade. Da sombra álgida e silenciosa do sepulcro, explode o canto em tons rubros e dourados da liberdade. Do mesmo livro, o poema Ó Liberdade Brancura do Relâmpago incorpora no próprio título, como estamos a ver, Ó Liberdade Brancura do Relâmpago incorpora no próprio título essa mesma associação de liberdade à explosão de luz. Luz do relâmpago, luz castigadora, capaz de pisar a fera, luz arrebatadora, capaz de fazer retirar a treva habitada pelos corpos. Mas também, luz de sol, fogo criador, ressuscitador da alma da pátria e portador do verbo poético. Diz ela, tais e desminhas, outra vez prateadas campainhas, sóis na cabeça, em fogo do poeta. Como de um peso lento sai a trova, digo Abril, bom dia, liberdade. Por seu turno, Eduarda Dionísio, da geração de Maria Velha da Costa, autora do romance Retrato de um Amigo Enquanto Falo, de 79, onde se narra de modo especialmente acutilante os tempos da Revolução de 25 de Abril, com os seus caminhos de ilusão e desilusão, sintetiza o momento vivido num curto período de uma só palavra, apoteose. E também ela remete para a referida assunção da voz. Diz, falávamos todos, porque todos éramos habitantes da cidade. E para algum dia da subversão, e com substanciação no tempo, diz, os relógios passaram a contar o tempo de outra maneira. Poucos dias depois, não se sabia já como se vivia antes. Nada mais natural se se atentar no Portugal anterior ao 25 de Abril, como um espaço concentracionário, dominado pela censura e pelos valores mais conservadores de uma sociedade patriarcal, onde a mulher era duplamente votada ao silêncio, à sombra, à inexistência enquanto ser social no espaço público. Às vésperas do 25 de Abril, a publicação do livro angular das Três Marias, Novas Cartas Portuguesas, 72, Maria Isabel Barreno, Tereza Horta, Maria Velho da Costa. Portanto, a publicação do livro e o escândalo com direito inclusivo a processo judicial contra as autoras, por pornografia e atentado à moral pública, a que tem origem, é o expoente da insurreição contra o enclausuramento secular. A que a sociedade portuguesa, patriarcal, sempre sujeitara as mulheres, constituindo uma virulente, o livro constituindo uma virulente recusa em acatar o silenciamento. A desclausura, termo que surge no livro, constrói-se através da montagem a três vozes, as três aranhas, as três aranhas astuciosas, de uma teia revolucionária, a diversos níveis. Revolucionária no hibridismo genológico, revolucionária na questão autoral, na questão identitária, na denúncia sociopolítica. Portanto, uma teia revolucionária a diversos níveis, da urdidura da qual se interroga o poder das palavras e se proclama a escrita, e o corpo feminino também, como forma de afirmação identitária. No livro citado de Eduarda Dionísio, publicado já depois de 74, a narradora interroga-se com alguma perplexidade. Porque escrevia-o tanto naqueles anos que duravam antes da queda da ditadura, e em que tudo tinha uma aparência para todo o sempre, parada e apodrecida. Por que escrevia então? Por certo, digo eu, porque a palavra era, designadamente a feminina, caminho e subterrâneo sintoma daquele letramoto, sincretismo lexical, a que Anna Atterley lançou mão para dizer a revolução. Mas esse subterrâneo sintoma foi muito vivido em clima de contradição e de dilaceramento interior pela mulher escritora. O que porventura explicará o facto de muitas das suas experiências estéticas terem sido subversoras, tanto ao nível geneológico, como ao nível da manipulação da língua, originando uma textualidade tendencialmente mais fluida e descentrada relativamente às estruturas discursivas dominantes. Aquela última, na sequência da interrogação por que escrevia então, pondera, saber a cada momento se devia ou não continuar o caderno encetado, se a destruição da consciência não se acelerava assim e, por outro lado, se as frases que enchiam as páginas não me afastavam mais e mais da intervenção e da transformação necessária das ideias e do mundo. Era um problema muito grave que me obcecava e que silenciava porque era incapaz de o explicar bem. E acrescenta num lamento magoado de hesitação. Provavelmente, continuei sempre a escrever um pouco com Penélope, fazendo tricô de acordo com uma receita remotamente aprendida na infância e que se podia reproduzir infinitamente. Tratava-se, pois, também, para a mulher escritora, de entender a natureza da sua relação com a palavra, o seu lugar perante a escrita, a sua identidade face ao discurso e a sua função enquanto escritora. Muito curiosa a este respeito é uma comunicação apresentada por Maria Velho da Costa ao primeiro Congresso de Escritores Portugueses com o sintomático título de Subsídio para uma Restauração do Corpo da Língua, na qual afirma poder finalmente reconhecer-se como escritora. Estatuto não assumido até então. Forço-me a falar diante desta Assembleia, diz ela, na medida em que a escrita era até aí sentida como o lugar da consciência, apenas como, e já era muito, naturalmente, o lugar da consciência simultaneamente alienada e desperta para um devir totalmente significante e por isso distorcia a escrita até ao limiar do possível, diz ela. Porém, acrescenta, hoje sei e aceito que o problema é entre mim e a linguagem, entre a minha identidade pessoal e essa dimensão constitutiva da identidade nacional de nós todos que é a língua portuguesa. O letramoto de que falava Ana Atterly abala a pátria e reordena a relação do poeta com a palavra agora limpa. O romance Horas Guardai de Olga Gonçalves de 82, o romance de 82, Horas Guardai, desde o título bebido nas palavras usadas como epígrafe da crónica de Dom João I de Fernão Lopes, Horas Guardai como se fosseis presentes, portanto, logo desde essa epígrafe se apresenta como uma crónica mas que convida a olhar e ver mais do que ouvir o cronista. Assim como é só o livro falaria do júbilo, do fernesim, da glória e da coragem do acontecer, mas calme, antes olhai. Porém, este convite ao leitor para que contemple o fresco, o moral, como se diz ao guros adiante que este romance crónica do 25 de Abril quer ser, cedo se transforma numa encenação das vozes finalmente à solta em ânsia libertária. Assistimos a uma espécie de eclosão da, cito, nudez das palavras deslumbradas, esta a expressão de que falava Sofia, que ela cita, através da reconstituição do registro da fusão dos discursos provenientes de uma oralidade coletivamente experimentada e partilhada. Por fim, a palavra era palavra. Lembra a voz narrativa que, neste desejo de dar voz às vozes, opta por uma narrativa feita de roturas, fragmentada, por vezes lacunar, que a descontinuidade da mecha gráfica acompanha. Uma distinta, embora próxima, exibição de vozes, e muito especialmente de vozes femininas, também perpassa numa belíssima litania de Maria Velho da Costa, prosaicamente intitulada Revolução em Mulheres, publicada num livro chamado Cravo, aonde são enunciados os gestos do cotidiano novo-antigo das mulheres, a qual começa assim. Elas são quatro milhões. O dia nasce. Elas acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o café. Elas picam cebolas, etc. Elas, elas, continuou o texto, e que termina meia dúzia de páginas depois assim. Elas acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o café esfriado. São elas que acordam pela manhã as bestas, os homens, as crianças adormecidas. Portanto, os ancestrais gestos do cuidar e os mais ou menos novos da força de trabalho das mulheres são reiteratamente descritos e evidencia a oclusão da voz revolucionária feminina conquistando o espaço público. lê-se assim. Elas fizeram greves de braços caídos. Elas brigaram em casa para ir ao sindicato e à junta. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas souberam dizer salário igual e creches e cantinas. Elas vieram para a rua de encarnado. Elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e cano e deve ser esgoto de água. Tenho aqui um salto no meu texto. Elas gritaram muito. Elas encheram as ruas de cravos. Elas disseram à mãe e à sogra que isso era de antes. Assim começa a parte final da litania, mais uma vez acentuando a assumição da palavra e a ocupação do espaço público como formas primeiras das mulheres dizerem revolução. Também Lídia Jorge no seu primeiro romance O Dia dos Prodígios de 80 diz a revolução através da captação recorrendo a uma estrutura quase dramática do que Bactine chamou a heteroglóssia social no seio de uma comunidade no caso no seio de uma comunidade rural muito fechada. O romance conta como o eco do 25 de Abril vai chegando a uma remota aldeia algarvia cuja vida decorre mergulhada numa atmosfera mágica o qual chega sob a forma de soldados desfraldando bandeiras vermelhas em cima de um tanque. O narrador fala-o dando voz aos habitantes da aldeia que vão contando as suas histórias em versões bem distantes das da voz da história oficial. A epígrafe é aliás elucidativa e diz um personagem levantou-se e disse isto é uma história e eu disse sim é uma história outro ainda disse e falamos todos ao mesmo tempo e eu disse seria bom para que ficasse bem claro o desentendimento mas será mais eloquente para os que creem nas palavras que se entenda o que cada um diz entrem devagar enquanto um pensa fala e se move aguardem os outros a sua vez o breve tempo de uma demonstração a demonstração vai sobretudo ser feita através dos destinos de duas mulheres Carminho e Branca cujos percursos iniciam a reversão da dimensão escatológica do tempo um tempo de espera simbolizado por um dragão salvífico que finalmente morrerá assistiremos à manifestação do poder criador da palavra na autoconfiguração das suas identidades tópico que aliás será recorrente como é sabido no universo romanesco da autora Branca é uma camponesa submissa silenciosa explorada incluindo sexualmente pelo marido que a compara sistematicamente a uma mula no silêncio expectante do bordado a que se entrega vai sonhando com um dia em que deixa de ter a língua amarrada e numa conjugação entre mutações da esfera individual e da esfera pública a revolução a revolução entretanto eclodira chegará enfim o dia branco branco porque inaugural em que ela acederá à palavra tornando-se sujeito do discurso e ganhando identidade facto que de alguma forma vinha sendo indiciado metaforicamente no poder de evidência que em si mesma viera descobrindo a protagonista diz ela ao marido a respeito da experiência de uma relação sexual em pé e porque é a primeira vez que me usas nessa posição de pessoa sentirás que já mudaste um pouco como vês eu própria fiz mudança porque nunca consegui dizer tantas palavras junto de ti ou seja da noite ou da revolução ou de mim mesma dois romances de uma escritora da mesma geração de Sofia crónica do cruzado de Osbe de 76 e as fúrias de 77 de Agostina Bessa Luís procedem a uma das mais originais formas de dizer a revolução a partir de uma carta de um cruzado inglês que assistiu ao círculo de Esboa de 1147 dão-se em crónica do cruzado Osbe diversos olhares da revolução perspectivada a partir do cotidiano burguês daqueles que a sentiram mais do que como uma catástrofe como um logro intimidante e que reagem com um terror branco expressão do livro um terror branco que é pretexto para uma reflexão com o seu credenciístico sobre a ideia de revolução A revolução é equipe sentida como uma vivência que envolve também domínios subterrâneos da experiência humana Cito Não se tratava de revolução no sentido que cada um não se tratava de revolução no sentido que cada um lhe queria dar um triunfo uma aposta sobre uma classe por exemplo Era alguma coisa de mais profundo talvez a extinção de um medo milenário do desprezo por si próprio A revolução é por certo alguma coisa do foro da paixão e da transgressão e da transgressão do sagrado neste romance e neste sentido campo adequado à ação do feminino pondera-se numa fase da narrativa em que a questão da emancipação feminina desencadeara reflexão e debate entre os personagens O que resulta mais interessante deste livro é o olhar irónico que a voz narrativa lança sobre as várias personagens envolvidas na discussão em torno da revolução a revolução cotidianamente vivida e a revolução enquanto conceito criando uma incómoda verdade interpretativa oscilante e frágil sobre a revolução em curso há porém uma afirmação final contundente de confiança na liberdade entendida como cito constância da paixão pela igualdade dos homens que resiste à influência dos acontecimentos já no romance seguinte As Fúrias o universo simbólico que logo o título evoca constrói-se em torno de um velho placete da burguesa Foz Velha do Porto que representa a ordem do velho mundo abalado nos seus alicerces sociais ideológicos pela revolução de Abril que enquanto revolução social é indiciada pela ocupação da casa por popular e a um outro nível pela explosão de forças inconscientes irracionais até então reprimidas existentes no seio da própria classe dominante proprietária do palacete cuja manifestação a revolução permitiu são estas forças que as Fúrias as três proprietárias da casa simbolizam não é tanto a revolução de ordem social que importa a autora mas a revolução enquanto pedra de toque das forças do inconsciente e irracionais reprimidas facilitadora da libertação de forças profundas e aprendizagem de uma liberdade essencial desligada da realidade coletiva é ela que permite que as Fúrias rompam o seu pacto mítico com Ateneia com a ética tradicional e afirmem a sua sede ancestral de vingança e de justiça desligadas da razão desligadas da moral a revolução é entendida como a intervenção da fúria da cólera da paixão é a subversão da ética é enfim anarquia e isso é que é essencial para recuperar as sociedades lê-se apercebia-se o vocabulário exaltado e intolerante que inculta o seu perfeccionismo através das palavras amor e democracia se bem que prevalecesse uma anarquia em vez de indignação um banir de toda a ética educativa e que isso sim para além da duração revolucionária é a revolução ora as fúrias tornam-se assim sem que disso tivessem consciência essa força propulsora são elas que transportam o futuro e não os pobres ocupantes do palacete da Foz para Agostina Bessa Luiz a revolução diz-se então sobretudo através dessas forças insidiosas subterrâneas e irracionais daí o destaque dado no final deste último romance a uma salamandra que habita o lago do palacete no início da narrativa lemos talvez a salamandra negra existisse ainda como um pequeno monstro dos abismos que dorme e desperta sem ética possível e sem transcendência era eterna por isso mesmo pois que o que a inteligência ilumina é mortal de outro modo a vida tornava-se insuportável pergunto não corporizará essa salamandra a substância do tempo que a revolução tornou acessível de que falava Sofia no verso citado do poema jubilatório do 25 de Abril e livres habitamos a substância do tempo significativamente 40 anos depois da revolução de Abril será através da voz feminina da autora de um dos primeiros livros que dizem Abril o citado um dia dos prodígios que um profundo e instigante mergulho nesta substância do tempo se dá Lídia Jorge publica em 2014 o romance Os Memoráveis que procura reconstruir o tempo passado daquilo que ela chama a metralha de flores da revolução mas também um entre tempos levando-nos a prescrutar o tempo de hoje como um tempo de exílio de exílio revolucionário A jovem repórter de guerra portuguesa exilada nos Estados Unidos a quem a referida reconstituição é encomendada por um diplomata americano na reforma que viverá a época em Lisboa será a narradora do romance Lembra o 25 de Abril como uma fábula antiga e necessitando documentar-se começa por ler cartas da época cito escutando vozes que se levantavam dos papéis tomando forma de gente viva indo e vindo cruzando-se à vez no vão daquele não cruzando-se à vez no vão daquele recinto como se ontem fosse hoje como se hoje tivesse sido um tempo muito antigo como se o futuro estivesse em tudo isso e entre os tempos passados e por vir não houvesse intervalo o romance dá-nos exatamente a ouvir múltiplas vozes com como já o dia dos prodígios fizera e a ver aqueles diversos tempos a partir de uma série de entrevistas feitas pela narradora e por mais dois jovens jornalistas portugueses a um grupo de memoráveis do 25 de abril protagonistas da primeira linha os quais através do desvendamento dos seus percursos de desencanto nos vão confrontando com um presente de exílio que os envolve a eles e afinal envolve também a nova geração que os entrevista e não envolverá pergunto eu o presente futuro português será que a salamandra negra de que falava a Cristina Bessa Luís não persiste para além de abril como um pequeno monstro dos abismos que dorme e desperta sem ética possível e sem transcendência se o tempo português posterior a abril de 74 e os modos como a primavera memorável tinha permanecido de encontro à desfiguração do tempo parecem constituir o cerne do romance de Lídia Jorge o tempo de abril vai sendo simultaneamente reconstituído como uma narrativa lírica uma narrativa positiva luminosa que fez parte da aragem benéfica da história na expressão da autora a revolução e estou quase a terminar a revolução e a sua dimensão coletiva persistem na capacidade irradiadora de uma luz vital e inaugural quer na memória dos que a protagonizaram os vários memoráveis que o romance convoca quer na nova geração dos da jornalista investigadora e dos entrevistadores uma das jornalistas num momento particularmente perturbante daquele contacto com os memoráveis pergunta-se como podia ter ignorado até o momento a existência daqueles homens e cito tinha a sensação de que alguma coisa acontecia tarde e não sabia o que era e sentia dor e náusea pela sua vida e não sabia explicar porquê digamos que através da mediatização da narrativa dos memoráveis em experiência de exílio a revolução consegue manter força galvanizadora ao longo do romance a narradora protagonista vai contando uma história paralela pessoal e íntima envolvendo a sua relação conflitual com o pai cronista da revolução hoje silenciado empenhada como está em matar a figura paterna e aliás também a materna já agora diga-se procura resistir do começo ao fim a qualquer canto encantatório da revolução porém acabará no fim da investigação reconciliada com esse pai ser em exílio e os seus memoráveis amigos revolucionários a sua narrativa termina com a seguinte declaração de pertença agora sim eu tinha chegado ao coração do coração da fábula e ela me retinha para si termino admitindo que esta é uma confissão inabalável do poder revolucionário inaugural da narrativa do poder da dicção e da dicção em voz feminina para construir mitologias revolucionárias confissão que espero que tenha ficado implícita também em todos os textos de mulheres que aqui trouxe obrigada muito obrigada Isabel o breve tempo de uma demonstração também trouxe a Lídia Jorge que magnífica visão panorâmica tantas vozes de mulheres entrecruzarem-se para dizer o direito ao espaço público e acho que vai dar muito diálogo depois mas de momento vamos passar para a interveniente seguinte muito obrigada portanto vou agora apresentar a doutora Márcia Oliveira que é atualmente bolseira de pós-doutoramento na Universidade do Minho que tem um percurso interdisciplinar com uma licenciatura em jornalismo um mestrado em filosofia com orientação de José Gil e um doutoramento na Universidade do Minho com uma tese sobre arte e feminismo em Portugal no contexto de pós-revolução a doutora Márcia Oliveira é atualmente investigadora corresponsável do projeto Woman Out de que nos vai falar hoje e é um grande prazer poder ouvi-la eu sei que colaborou com uma colega nossa aqui em Oxford a Maria Luísa Coelho portanto já a conhecia de nome e aguardo com muita curiosidade a sua comunicação obrigada Muito obrigada antes de mais obrigada pela apresentação tão simpática muito obrigada à Marinela eu estou aqui não como Márcia Oliveira estou a representar um coletivo portanto eu sou o coletivo neste caso a minha contribuição a nossa contribuição para este colóquio é realmente a apresentação do nosso projeto o Manart que tem vindo a decorrer ao longo dos últimos quatro anos e que está agora numa fase final tive também muito gosto de encontrar aqui a doutora Ana Paula Ferreira que se encontrou connosco neste projeto e também connosco está a colaborar eu queria fazer só um pequeníssimo à parte que é que eu provavelmente vou ter que sair um bocadinho antes de terminar a sessão por constrangimentos pessoais e desde já peço desculpas não só às organizadoras e ao painel e muito e de uma forma particular à doutora Dilinda Adão que eu provavelmente não conseguirei ouvir até ao fim mas enfim são circunstâncias que eu realmente não consigo contornar vou então partilhar convosco uma pequena apresentação que estará não é aqui mas está aqui ao lado penso que estão a ver a tela é um documento que tem powerpoint portanto então eu vou vou fazer uma breve apresentação do que é que foi do que é que tem vindo a ser este projeto Woman Art o projeto Mulheres Artes e Ditaduras Casos de Portugal Brasil e dos países africanos de língua portuguesa este projeto está assediado no Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho sob a coordenação da doutora Ana Gabriela Macedo foi obteve financiamento da FCT no concurso de 2017 portanto iniciámos o trabalho ainda em 2018 na segunda metade do ano está a ser desenvolvido pelo GAPS o grupo de investigação em género artes e estudos pós-coloniais que é um grupo do qual eu faço parte muito orgulhosamente desde a sua criação e que tem vindo a trabalhar arduamente já desde se eu não me engano 2011 portanto já temos uma longa história relativamente ao projeto o objetivo era que fosse um projeto realmente multidisciplinar que viesse dar visibilidade à presença das mulheres artistas escritoras autoras no século XX em Portugal e nos países de língua portuguesa e tem vindo a atravessar diferentes áreas diferentes áreas e expressões artísticas desde a literatura as artes visuais o cinema o documentário e também o teatro e a performance tínhamos este grande objetivo desde o início de fazer partindo de uma perspectiva comparativa contribuir para uma revisão e para uma reconfiguração dos canos artísticos e literários do século XX tanto como ajo de Portugal mas efetuando sempre esta ligação este diálogo e efetuando estudos de caso que por vezes eram contrastivos outras vezes complementares com o Brasil e com as as colónias portuguesas identifico aqui de forma muito significativa dois momentos o primeiro que pretendia analisar o trabalho das mulheres artistas que experienciaram a ditadura e que trabalharam fizeram alguma parte ou uma parte substancial do seu trabalho nesse contexto político e social e que essa experiência se reflete na sua obra num segundo momento analisar a obra daquelas que de uma outra geração de uma geração mais jovem refletem criticamente ou têm vindo a refletir criticamente sobre esses mesmos regimes autoritários em Portugal e no Brasil e as consequências e todo o enquadramento desses regimes portanto vários temas têm vindo a ser abordados desde a repressão política a guerra colonial o silenciamento histórico das mulheres questões de política de género e feminismo emigração exílio diáspora etc portanto temos vindo a refletir muito concretamente sobre o modo como a ideologia dominante destas décadas desta ditadura tão longeva dominou as práticas artísticas no feminino e também as formas de resistência que as obras têm vindo a engendrar ao longo das diferentes décadas com estes objetivos em mente tínhamos uma série de atividades previstas as quais levámos todas a cabo e conseguimos ainda inventar mais umas coisas interessantes ali pelo meio começo por destacar o nosso ciclo de seminários que foi uma das grandes realizações do projeto e que é já assim uma espécie de tradição também no nosso grupo o ciclo de seminários que tem aqui apenas dois exemplos que foi o primeiro falou há pouco a Cláudia Ana Maria Luísa Coel A Maria Luísa Coel realmente fez foi a primeira pessoa que apresentou um destes seminários que foram constantes às vezes um dois por mês certamente e que chegaram a ser 31 portanto o último foi a doutora Laura Castro que nos veio falar sobre visibilidade e invisibilidade na obra de Clara Menezes e de Maria José Aguiar o facto de serem dois seminários sobre artes visuais e artistas visuais foi uma mera coincidência apenas trouxe o primeiro e o último até um bocadinho um bocadinho injusto não falar de tantos outros mas realmente estes dois vieram-nos trazer perspectivas muito interessantes em relação ao trabalho destas artistas Helena Almeida Clara Menezes e Maria José Aguiar sendo que Clara Menezes e Maria José Aguiar são dois nomes absolutamente fulcrais na história do feminismo em Portugal uma Clara Menezes assumindo-se claramente como feminista e como a única artista feminista em Portugal da sua geração e outra que embora tenha sido vindo a ser vítima também de um silenciamento prolongado produziu e tem vindo a produzir porque continua a pintar uma pintura de absoluta contestação ao associamento das liberdades da mulher e à sua circunscrição a uma determinada posição social mas como eu dizia estes seminários não se focaram de todo só nas artes muito pelo contrário houve um conjunto muito vasto de pessoas que vieram até nós e que vieram colaborar connosco e falar de diferentes temáticas académicas artistas também e de diferentes áreas desde a tradução e a interculturalidade por exemplo que foi o caso da Margarida Valdegato as mulheres negras na resistência à ditadura no Brasil de que nos veio falar tal Ana Lívia Gomes Silva o papel do género e do trabalho na escrita pós-colonial que foi um trabalho que nos foi apresentado por Alexandra Reza o papel da gravura e da mulher gravadora na luta antifascista que foi um trabalho muito interessante que nos foi apresentado por uma jovem investigadora da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa a Joana Tomé enfim são apenas alguns exemplos de tantos outros e deixo aqui esta nota de que realmente me parece um bocadinho injusto nomear apenas alguns mas enfim foi realmente uma programação muito intensa e muito totalmente multidisciplinar o que também foi muito muito importante para nós foi uma série de atividades e de programas culturais extramuros o primeiro dos quais foi este ciclo de cinema que decorreu no Cinemax Braga Shopping portanto um cinema comercial entre março e abril de 2009 foi sobretudo obra da colega Margarida Esteves Pereira e neste ciclo de cinema foram mostrados os filmes Cartas a uma Ditadura de Inês de Mendeiros 48 de Susana Sousa Dias Spell Real de Filipe César e quem é Bárbara Virgínia um documentário de autoria de Luísa Sequeira tivemos o privilégio de contar com a presença da realizadora na sessão de apresentação do filme Quem é Bárbara Virgínia que nos veio explicar realmente este processo tão pessoal que foi a sua busca por esta mulher a cineasta Bárbara Virgínia é assim uma espécie de road movie documental que é muito marcado pelas emoções da própria Luísa Sequeira que vai então em busca da obra da primeira cineasta portuguesa a fazer uma longa metragem que foi a única a realizar um filme uma longa metragem na época da ditadura e também uma das primeiras mulheres a estar em competição no Festival de Cinema de Cannes portanto Bárbara Virgínia amplamente desconhecida para muitas pessoas acabou por emigrar não conseguiu-se ingrar obviamente infelizmente no meio cinematográfico em Portugal acabou por emigrar para o Brasil e foi onde viveu até morrer em 2015 e dessa sua longa metragem que se chamava Três Dias Sem Deus restam apenas alguns fragmentos visuais no arquivo da Cinemateca portuguesa e o som desapareceu por completo portanto esta busca por Bárbara Virgínia até é também a busca pelo seu trabalho que não foi devidamente cuidado e que desapareceu pelo menos na sua totalidade dos arquivos do cinema nacional tivemos ainda mais tarde um segundo ciclo de cinema que já foi não referi aqui um outro exemplo temos uma imagem do filme Spell Reel de Filipe César que nos trouxe realmente uma perspectiva um bocadinho diferente este filme de Filipe César de 2017 faz parte de um projeto coletivo na verdade não é apenas um filme de Filipe César é uma parte de um projeto coletivo que se desenvolveu ao longo de vários anos um projeto intitulado Luta que Acaba Ainda que significa a luta ainda não terminou e foi um projeto em torno do arquivo do Instituto Nacional do Cinema e do Audiovisual da Inebissau que focou de certa forma um processo tratou-se aliás de um processo de estudo e de resgate também do material de arquivo um material sobrevivente do arquivo deste cinema na Guiné-Bissau como eu dizia há pouco tivemos também um segundo ciclo de cinema desta feita não num cinema mas numa biblioteca tentando ir de encontro a um outro público também na biblioteca pública biblioteca Lúcio Craver Silva em Braga foi um evento que foi apanhado no meio do caos da pandemia que se instalou precisamente nessa altura quando estávamos a iniciar o nosso ciclo de cinema o que acabou por dar um bocadinho a volta aos nossos planos iniciais sobretudo no que diz respeito à presença de autores e de escritores de cineastas que tínhamos convidado no entanto conseguimos ainda receber a Diana Andringa que esteve em Braga connosco e nos falou acerca de Terrafal Memórias do Campo da Morte Lenta o seu filme de 2011 e para além das memórias da ditadura presentes neste filme e também no Cuxa Canema de Margarida Cardoso este segundo ciclo de cinema teve também uma forte presença do cinema brasileiro e focou muito as memórias intergeracionais da ditadura militar para além dos traços de interculturalidade que marcam o período pós-ditadura que é de certa forma ou de forma muito significativa o foco do filme Terceiro Andar que é da autoria de Luciana Fina uma artista e cineasta italiana que se encontra a viver em Portugal desde finais meados da década de 1990 portanto eu diria que os diálogos e as tessituras intergeracionais e transgeográficas e interartísticas foram sempre um grande foco deste projeto todas as suas atividades assim como os imensos momentos de aprendizagem para todas nós aquelas que integravam a equipa do projeto e todas as pessoas que se foram encontrando connosco ao longo do projeto e aqui temos algumas imagens do nosso famoso inesquecível workshop um workshop que foi realizado no Mosteiro de Tibães em Braga em junho de 2019 e que trouxe até nós escritoras académicas artistas temos aqui a Teolinda Gersão que nos vai falar sobre a voz da mulher em ditadura e a performer Bárbara Santos que é coordenadora artística do projeto Coringa Teatro das Oprimidas e que também fez uma sessão absolutamente memorável baseada não na teoria mas na prática trazendo a treinosa envolvendo-nos na prática na prática performativa uma prática que também faz muito parte do trabalho da artista visual Carla Cruz a Carla também esteve connosco neste workshop dirigiu uma sessão mas para além disso aproveitou e aproveitámos nós de tê-la connosco e apresentámos uma uma das suas obras uma série de fotografias intitulada Inauthentic Male uma série na qual a Carla que decorre de um projeto no qual a Carla aborda questões de masculinidade em contraponto com o seu trabalho em torno das questões da feminilidade já a companhia instalada publicámos também um número especial da revista Diacrítica foi realmente muito difícil porque foi numa altura em que estávamos a aprender novos processos e tivemos que encontrar mecanismos para lidar com a situação como toda a gente aliás portanto produzimos esta Diacrítica sobretudo basicamente ao longo do primeiro confinamento tendo sido depois publicada em junho de 2020 este número especial da Diacrítica contou com a participação de muitas perspectivas estéticas e críticas de diferentes contextos políticos sociais e geográficos e sempre com este objetivo de ir de encontro a algumas das questões que foram sendo colocadas ao longo do projeto e aqui destaco a importância dos nossos seminários work in progress que não era o ciclo de seminários aberto ao público era um ciclo de seminários que a própria equipe foi desenvolvendo internamente em que todos os elementos da equipa foram apresentando e discutindo as suas linhas de investigação e muitas delas foram vertidas para este volume e para outras concretizações do projeto como não tenho muito tempo eu vou abster-me de mostrar o índice na sua totalidade mas ele pode ser consultado na página da Diacrítica aliás todos os artigos estão disponíveis online desde algumas autoras Ana Gabriela Macedo a doutora Margarida Calafato Ribeiro etc portanto muitas temáticas se tiverem interesse podem pesquisar todos os artigos que estão disponíveis online de forma gratuita o curso breve que realizámos em janeiro de 2021 já completamente instaladas na plataforma Zoom foi também um momento muito significativo de partilha e de aprendizagem do nosso projeto e eu acho mesmo que foi um momento crucial para nós porque foi não só um momento de análise das várias linhas de investigação que fomos desenvolvendo ao longo dos anos mas também um momento de troca de ideias e de partilha muito produtivo e curiosamente o facto de termos realizado o curso na plataforma Zoom dele ter sido disponibilizado online isso fez com que tivéssemos um grupo muito mais plural do que teríamos tido se o tivéssemos feito de forma presencial na universidade um grupo muito interessante entre Portugal e Brasil sobretudo que enriqueceu muito as perspetivas exploradas portanto neste curso refletimos acerca de algumas temáticas fomos cinco pessoas a organizar digamos assim os diferentes módulos o primeiro módulo que foi da minha autoria focou o tema imagem documento praxis a arte com exercício de reinterpretação da história a doutora Ana Gabriela Macedo orientou um módulo sobre revisões da história e a doutora Joana Passos falou sobre encontros e mal entendidos ver o mundo a partir de África pelos contos de diversas autoras africanas o cinema as mulheres e a memória cultural do Estado novo foram a temática da doutora Margarida Pereira e a Laís Natalino que foi uma investigadora que começou a trabalhar connosco no início do projeto falou sobre realizadoras brasileiras e a ditadura no Brasil reminiscências retratos e relatos deste curso breve permitam-me deixar aqui duas citações de duas artistas que nos foram trazidas na altura pela doutora Ana Gabriela Macedo que ela partilhou comigo para partilhar convosco portanto neste módulo em que a doutora Ana Gabriela refletiu acerca do trabalho de Adriana Verjão e de Paula Rego trouxe-nos estas duas citações a primeira de Adriana Verjão a minha narrativa não pertence a um lugar a um tempo ou lugar específico é caracterizada pela descontinuidade é um entrelaçar de histórias histórias de corpos de arquitetura do Brasil de tatuagens de cerâmicas de velhos azulejos portugueses ou modernos e vulgares azulejos de mapas livros pinturas e diz-nos Paula Rego em entrevista com John McEwan em 1997 é assim que eu sempre trabalho com base na minha vida sonhos e emoções entrelaçar é como fazer tricô e no fundo esta esta metáfora dos entrelaçamentos foi um pouco aquilo que nós sempre tentámos fazer e que continuamos a tentar fazer nestes últimos meses de projeto e acho que é uma ideia também que ecoa muito na temática do colóquio de hoje portanto este foco interdisciplinar ou multidisciplinar dependendo um bocadinho das abordagens esteve também muito presente na nossa conferência internacional que foi já mais recente que ocorreu em novembro de 2021 na Universidade do Minho e aqui para além das contribuições académicas houve também um foco muito significativo nos testemunhos das autoras das artistas das escritoras temos aqui o exemplo da Ana Vidigal que esteve connosco via Zoom e da escritora Ana Cristina Silva autora do livro As Longas Noites de Caxias e não perdemos também a oportunidade nesta nesta conferência de de continuar este nosso esforço de levar a cabo uma programação cultural paralela nomeadamente com a apresentação de filmes temos aqui o programa cultural que decorreram na Universidade e na Biblioteca Lúcio tivemos também apresentámos também o audio documentário no escuro e à escuta da autoria de Luísa Saldanha um trabalho muitíssimo interessante sobre a censura e a propaganda em Portugal durante o Estado Novo num dos dias ou numa das noites da conferência teve também lugar o concerto Samba de Guerrilha de Luca Argel que foi um momento musical muito especial que decorreu no Salão Medieval do Largo do Praço em Braga muitas das apresentações académicas e os testemunhos que podemos ouvir na conferência vão também ser publicados num volume que está agora em preparação que vai ser publicado pelo UMOS nos próximos meses mas para além disso vamos e essa será de facto a última concretização do projeto temos já aceito uma publicação pela de Greuter uma publicação internacional que vai contar com vários ensaios e trabalhos académicos sobre esta temática também ainda no âmbito do projeto tínhamos previsto também fazer acompanhar a conferência de uma exposição estava prevista ser realizada numa exposição de livros de artista e postais no Museu Nogueira da Silva em Braga acabou por ser atrasada devido a constrangimentos vários da programação do museu em função da pandemia etc mas felizmente e para muita alegria minha esta exposição foi mesmo inaugurada no dia 15 deste ano e aproveito para convidá-las a todas todas as que puderem que estiverem por perto a visitar a exposição que ainda está patente até o dia 5 de março e conta com obras como disse em formato livro e postal de artistas portuguesas e brasileiras tem aqui algumas imagens da exposição artistas como Irene Buarque que aliás é central para todo o conceito da exposição o trabalho em livro de Irene Buarque uma artista que sendo brasileira está em Portugal desde o início da década de 70 também trabalhos da Nátel e da Regina Silveira da Ana Vidigal Terezinha Soares Lourdes Castro entre muitas outras aliás e infelizmente esta exposição acabou por funcionar um pouco ou por ter uma dimensão de homenagem a Lourdes Castro que faleceu precisamente na altura da montagem da exposição temos aqui em destaque e ficou também em destaque está em destaque na exposição esta peça muitíssimo especial de Lourdes Castro um pequenino livro muito íntimo e muito pessoal que foi que foi feito por Lourdes Castro e oferecido a Arlete Brito da Galeria 111 com quem Lourdes Castro com toda a família aliás mantinha uma relação de amizade muito muito significativa e de longa data obviamente houve imensas concretizações realizações do projeto que é impossível numerá-las todas aqui mas estão todas muito bem documentadas no nosso sítio da internet que tem aqui o o endereço e aqui podem encontrar gravações das várias conferências que foram que foram realizadas por exemplo mas também um arquivo de entrevistas que fomos realizando ao longo dos anos com artistas com escritoras com cineastas etc informação biográfica sobre as várias autoras cujo trabalho foi apresentado ou de alguma forma abordado ao longo ao longo do projeto entre entre muita muitos outros materiais de divulgação portanto está tudo disponível para quem tiver interesse e curiosidade e termino voltando ao início completando o circo digamos assim e dando destaque a esta obra maravilhosa da autoria de Mónica de Miranda que é uma imagem que nos acompanhou desde o início do projeto de 2017 integra a série Cityscapes portanto a Mónica de Miranda foi extremamente generosa permitiu-nos utilizar esta esta imagem desta sua obra no nosso esforço constante de comunicação com a comunidade dentro e fora da academia a Mónica de Miranda é uma artista mas também uma investigadora de origem angolana que vive em trabalho entre Lisboa e Luanda o seu trabalho é muito baseado em termos de em temas de arqueologia arqueologia urbana geografias pessoais e ela trabalha muito da forma interdisciplinar com desenho com fotografia com vídeo com som nas suas formas expandidas e também sempre muito nas fronteiras dos diferentes meios artísticos e de comunicação nesta neste trabalho em particular Mónica de Miranda coloca-nos perante uma imagem que expressa a relação do corpo com a terra sendo que esta não é uma terra que pertence a um corpo mas antes um corpo que pertence a uma terra e é então com esta referência a Mónica de Miranda que convido todas também a conhecer se não conhecem já que termino e ficamos obviamente disponíveis quer eu quer as minhas colegas a receber qualquer contacto e a esclarecer qualquer dúvida que possam eventualmente ter muito obrigada por me terem recebido e pela paciência em terem disputado esta pequena apresentação do nosso do nosso projeto Muito obrigada Márcia pela apresentação absolutamente fascinante e riquíssima e realmente este entrelaçar entre mundos digamos académicos e artísticos e as comunidades circundantes tudo isso me parece absolutamente fascinante e o grau de interdisciplinaridade também e tudo isso muito difícil agora nestes últimos anos de pandemia um esforço enorme portanto ainda bem que há o repositório e eu vou certamente consultar porque fiquei sobretudo com esta dica das entrevistas que me parece muito importante para a memória coletiva sobretudo quando se trata de mulheres a ver esse registro parece-me imprescindível portanto parabéns estão todas disponíveis online por isso convidamos-las a pesquisar muito obrigada obrigada eu bem vamos então agora passar para a nossa última interveniente a professora Dio Linda Adão que deve estar aqui é um prazer apresentar a professora Dio Linda Adão que é a diretora executiva do programa de estudos portugueses na Universidade da Califórnia Berkeley e que já tive o prazer de de conhecer em vários colóquios ela tem um doutoramento sobre a construção da identidade feminina na literatura portuguesa que abrange um período muito extenso e um livro importantíssimo que é o As Herdeiras do Segredo sobre Inês Pedrosa nomeadamente e aqui aproveito para fazer uma pequena parte sobre a Inês Pedrosa porque hoje de manhã eu não tive acesso ao a conversa só pude assistir no no YouTube mas realmente houve dois livros citados tanto o Mundo Novo da Ana Castro Osório como a Ana Clácido que são publicados pela Sibila e parece-me que este trabalho de recuperação da editora da Inês Pedrosa e Gilson Lopes é imprescindível extremamente meritório e claro eu tenho interesse próprio porque o romance da Francisca Wood a Maria Seven vai ser agora publicado no próximo mês ou dois portanto eu acho este trabalho extremamente importante para a nossa memória cultural portanto era uma pequena parte eu peço desculpa mas voltando agora à professora de Olinda Adão gostaria também de salientar que ela foi que é presidente da Luso American Education Foundation e vou de imediato passar-lhe a palavra para ouvir falar sobre a audácia de escrever uma abordagem da produção literária feminina para ficar com este nosso clock tenho a certeza obrigada bom dia desculpem boa tarde eu sei que para vós é boa tarde para mim é bom dia em primeiro lugar quero agradecer o gentil convite e eu não sei se me estão a ouvir porque tudo desapareceu o meu ecã ficou completamente preto mas eu vou seguir como se tudo estivesse bem espero que se não estiver alguém me avise mas estamos a ouvir muito bem estamos a ouvir muito bem ótimo quero em primeiro lugar agradecer a organização do congresso pelo gentil convite é um prazer ver várias pessoas de quem já tenho muitas saudades nós agora só nos vemos em caixinhas que me fazem lembrar um antigo jogo jogo de televisão daquelas game shows que se chamava Hollywood Squares que são as pessoas mais idosas que conseguem se lembrar disso mas enfim é de todas as formas um prazer a revê-las e já agora pegando um bocadinho na dica da Cláudia quero informar que é muito breve talvez nos próximos dois meses a Sibila vai vai publicar uma antologia do conto feminino que acho que tem muito interesse para aquelas as pessoas que estudam esta matéria e sem mais vou então começar eu não tenho powerpoint então não vai haver cliques técnicos não é? esperemos não é? portanto aqui vamos das centenas de mulheres que escreveram e publicaram em Portugal durante os séculos 19, 20 e 21 muitas desculpem 19, 20 e 21 muitas das quais permanecem esquecidas ou desconhecidas até hoje concentrar-nos em Ana de Castro Osório Florbella Espanca e Maria Archa o trabalho destas mulheres publicada em vida e postulamente é mais ou menos conhecido tanto pelo grande público como nos cirques académicos e literários portugueses em primeira instância surgem várias questões pertinentes como é alguma destas mulheres considerada uma escritora canónica será que a escrita desenvolvida por qualquer uma delas corresponde aos parâmetros estéticos vigentes no seu tempo como estão representadas ou até mesmo incluídas na história na história da literatura portuguesa qual é a postura da academia da academia contemporânea em relação a estas autoras e à sua produção literária aqui pretendemos abordar algumas destas questões e tentar incluir a escrita de autoria feminina num debate mais aberto sobre encontramentos estéticos e de construção de canon em todas as áreas da produção artística até certo ponto tentaremos também abordar a que é certamente a questão mais importante quando se discute a produção artística de mulheres seriam estas escritoras escritores que coincidentemente são mulheres ou há algo em particular que este define da forma a que devem ser agrupadas em subdivisão de escritores literários e que as identifica como mulheres escritoras ou melhor dito existe de facto uma escrita feminina para este fim devemos começar por questionar os parâmetros que norteiam tanto a construção de uma estética sócio social e culturalmente aceita e a produção artística que adota ou rejeita a mesma se entrar no debate da construção e noções de estética que tem mantido inúmeros filósofos ativamente engajados desde Sócrates há algumas noções que pretende abordar uma destas é a noção introduzida por Platão de que a produção artística pode ser uma ameaça para a sociedade Platão defendia a censura compulsiva de toda e qualquer produção artística não só em relação ao dos poetas e dramatúrgos mas também a de músicas e escritores em suma de acordo com Platão as artes têm o poder de influenciar os seres humanos e construir padrões culturais e ideológicos porque se não fosse assim não os tentava banir obviamente como tal os artistas e as suas obras devem ser estritamente controlados este conceito que parece apresentar uma justificação para a censura em geral também pode ser visto como um elemento fundamental para a construção do canón literário não resta dúvida que a ligação intrínseca desenvolvida pelos fundadores do pensamento ocidental ligando o belo e o bom em oposição ao feio e ao mau serviu de base para a construção estética ocidental e portanto da produção artística dado que como Sócrates defendeu a beleza relativa devemos logicamente inferir que como tal cada sociedade irá construir a sua própria noção da bondade através da construção de uma noção socialmente endossada da beleza este processo é evidenciado em toda a história do mundo ocidental e vai muito além da área da produção artística em qualquer caso para os nossos propósitos limitarmos-nos aos referentes à produção literária de mulheres portuguesas e mais especificamente à forma como estes parâmetros estéticos arbitrariamente construídos impactam a produção literária e feminina em especial a de mulheres escritores dos últimos séculos e meio no que concerna a produção literária de mulheres em Portugal e a sua inclusão no cano literário representada em volumes de dicionários e história de literatura portuguesa no texto literatura de autoria feminina um património da palavra a reinventar Anabella Gallardo Couto declara e eu cito a avaliar por estes baluados da cultura instituída histórias da literatura portuguesa dizia que antes da segunda metade do século XX as mulheres não escreveram ou se escreveram os seus escritos não lograram passar o apertado querido do que cada época em função de determinados preconceitos estéticos entendeu consagrar como literatura ou seja as suas obras não lograram preencher os requisitos do que cada época instituiu como o canon literário fim de citação agora passo a falar das mulheres que quero trazer à luz do dia um bocadinho mais hoje Ana de Castro Osório nasceu em 1882 e foi uma das mulheres mais prominentes no movimento republicano português foi ativista e à vida defensora dos direitos da mulher em Portugal em 1909 foi uma das fundadoras da Liga Republicana de Mulheres Portuguesas que era um local de encontro para o debate aberto sobre questões sociais importantes como o divórcio e a educação dos filhos exclusivamente pelas mães entre 1898 e 1931 publicou pelo menos 24 livros vários dos quais sobre o tema da maternidade também se considera que foi a primeira escritora portuguesa de literatura infantil embora fosse uma escritora prolífica Osório é mais conhecida pela sua ideologia pró-republicana e pelo ativismo em prol dos direitos da mulher do que pela sua produção literária na história da literatura portuguesa de Saraiva e Lopes ela é apenas brevemente mencionada como e cito primeira escritora da literatura infantil escritória de ficção e drama claramente conectada com a luta pela emancipação feminina fim de citação da mesma forma a história da literatura portuguesa publicada pela alfa editora menciona Ana de Castro Osório apenas em quatro instâncias três em conexão com a sua amizade com Camilo Pessanha e uma em referência à construção neoromântica do realismo e naturalismo nos seus romances Ambições de 1903 e quatro novelas de 1908 fora disto as referências ao seu trabalho estão limitadas a textos como o dicionário de escritores portuguesas onde o título e data de publicação de cada um dos seus textos é listada mas não nos é dada nenhuma outra referência ou informação adicional sobre qualquer um dos mesmos a partir da sua atividade social e política podemos chegar à conclusão que provavelmente os seus textos não se enquadravam ou estavam de qualquer forma em conformidade com os valores estéticos da época pelo menos em relação à sua temática se não também no que concerna a forma esta última questão parece fundamental pela fonte acima mencionada onde a escritora é identificada como neoromântica enquanto muitos dos seus contemporâneos masculinos cantavam os louvores do realismo e do naturalismo em 1997 na ocasião da comemoração do aniversário do nascimento de Osório sob organização e introdução de Fernão de Val foi relançado o livro A Grande Aliança que reúne as intervenções feitas durante a visita de Osório ao Brasil adicionalmente conseguimos apurar que existe pelo menos uma tese de mestrado sobre a escritora com o título Ana de Castro Osório escritora e editora para crianças de Inês Neto publicada em 2008 de resto o mais que conseguimos encontrar para a Anã e algumas reedições críticas e prefaciadas por académicos contemporâneos foram apenas textos relacionados com a sua atividade política ou cívica como o texto de João Esteves Ana de Castro Osório editado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género em 2014 e Ana de Castro Osório a mulher republicana portuguesa de Célia Carmen Cordeiro publicado em 2020 adiciono que Ana de Castro Osório também é uma das autoras que está neste momento a ser reeditada pela Sibila Prece da editora Sibila já mencionada pela Cláudia Florbella de Alma da desculpem Florbella de Alma da Conceição Espanca nasce em Vila Viçosa na madrugada do dia 8 de dezembro de 1894 sendo registada como filha de Antónia da Conceição Lobo e de Pai Incógnito não obstante é criada pelo pai João Maria Espanca e pela segunda esposa do mesmo Mariana de Carlo Inglesa que era também madrinha de Florbella no entanto João Espanca nunca assumiu paternidade até 49 19 anos depois da morte de Florbella Florbella casou-se três vezes e divorciou-se duas a poeta vive apenas 36 anos suicidando-se no dia do seu aniversário em 1930 com uma overdose de barbitúrios embora a certidão de óbito registre um edema pulmonar como a causa da morte ironicamente em virtude do suicídio Espanca sai da vida como tinha entrado nela de forma considerada ilegítima pela sociedade portuguesa do seu tempo uma sociedade gestivamente conservadora e moralista com licença assim começando com o seu nascimento toda a vida de Espanca é uma série de contradições A produção literária do seu belo Espanca ou pelo menos a poética é amplamente conhecida existem edições incontáveis dos seus sonetos e Espanca é regularmente incluída em antologias de poesia portuguesa A autora é também conhecida fora dos círculos literários e vários dos seus sonetos estão musicados e fazem parte dos repertórios de muitos cantores portugueses e brasileiros conhecidos particularmente na área do fado No entanto ela continua a ser uma figura controversa na academia portuguesa que consistentemente a considera uma poeta menor e basicamente ignora a sua prosa Normalmente o argumento apresentado é que a sua poesia deve ser incluída num movimento parnasiano embora tenha sido produzida durante o período do modernismo Se considerarmos que esse se considerássemos como este argumento então devemos notar que Espanca como tinha sido o caso do Osório está a escrever fora das normas estéticas vigentes no momento da sua produção literária Eu vou saltar uma série de coisas para não alongar demasiadamente o trabalho e até certo ponto os temas predominantes na escrita de Espanca morte, amor e a multiplicidade do eu podem ser um pouco responsáveis pela adversão dos críticos literários à sua obra Assim a relação da sua obra à estética transiana fica-se pela presente se constante do amor e do amor tanto na poesia como na prosa Por outro lado a noção de multiplicidade do eu desenvolvida nos seus textos que a poderiam colocar em diálogo com os modernistas portugueses seus contemporâneos é ou ignorado ou classificado como um sintoma da sua neurose Não obstante existe um corpus crítico que defende que em Florvela Espanca esses três temas estão intrinsicamente ligados e são tratados de uma forma que distancia Espanca dos parmazianos embora partilhe com eles o gosto pelo soneto Como afirma Maria Lúcia de Alfarra no texto afinado desconcerto para Espanca tanto a morte como o amor absoluto representam o sublime ou seja são os elos que ligam a poeta com o divino Adicionalmente Dalfarra afirma que para Espanca a vida não é mais que um interlúdio entre dois espaços de transcendência o pré-nascimento e o pós-morte como tal como é claramente como é claramente evidenciado no poema Loucura a multiplicidade do eu ou a falta de autorreconhecimento é apenas um dos tormentos sofridos pela poeta do santo durante o seu cativeiro no reino dos vivos e cito ao pavoroso mal de ser sozinha ao pavoroso e atroz mal de trazer tantas almas a rir dentro da minha Assim é óbvio que a escrita Florbella Espanca diverge das normas estéticas do seu tempo e talvez muito desconforto que subsiste num considerável número de académicos portugueses em relação a Espanca e à sua obra recide precisamente nesse desenquadramento Nem Espanca nem a sua obra são simples e milhares pois ambas são simultaneamente tradicionais e radicais submissas e incontroláveis indomáveis e blasfemas pois Panca não é essa suratiza do amor ela é como mulher a representação do divino a personificação do próprio amor que se consagra através da morte é através da morte que o ritual de passagem do humano para o divino fica concluído e todas as almas presas dentro da poetisa são finalmente libertadas a escrita exuberante e glorosamente fascinante Espanca efetivamente estabelece a fusão entre o corpo feminino e divino mas este processo afasta de todas as noções de feminilidade sociopoliticamente construídas em última análise este é muito provavelmente o elemento fundamental da marginalização da sua produção de tralha e o contínuo desinteresse pela sua obra nos meios académicos portugueses desde 1935 ano em que publicou Três Mulheres em Angola para onde se mudara para viver com seus pais depois de se divorciar em 31 Maria Asha publicou dezenas de textos pelo menos 30 livros para além de 5 peças de teatro várias traduções editoriais ensaios um livro infantil e colaborações em periódicos e jornais em 1938 foi-lhe atribuído o prémio Maria Amélia Vaz de Carvalho promovido pelo Secretariado Nacional da Informação o que não impediu que a sua obra fosse perseguida pelo Estado Novo e os romances ida e volta numa caixa de cigarros publicado nesse mesmo ano fosse censurado e posteriormente apreendido em consequência da sua adesão em 45 ao movimento da Unidade Democrática que se opunha ao regime salazarista que também custou a censura e apreensão do romance Casa Sem Pão publicado em 47 escritor Pulifica publicou consistentemente durante mais ou menos três décadas e deixou-nos uma obra variada desde uma perspectiva de género literário pois nela encontramos exemplos de romances com uma forte índole autobiográfica como por exemplo Aristocráticas Aristocratas que teve como consequência o seu afastamento por parte da família e há de haver uma lei cuja protagonista se suicida em consequência de um divórcio que a deixa numa situação económica desesperante mas também inclui vários romances policiais como a morte veio de matrugada apesar dos vários romances terem-se tido várias edições após a sua morte foram apenas publicados Ela é apenas mulher em 2001 pela Editora Gráfica Europã Limitada e recentemente a Casa Sem Pão e ida e volta numa caixa de cigarros no âmbito da edição de uma série de livros prohibidos pelo regime pela Casa Editorial do Público eu não tenho certeza se foi mas foi em conjunção com o Jornal Público que esta série foi publicada por ocasião da reedição Ela é apenas mulher Maria Teresa Horta autora do prefácio afirma que este se tratava de um romance e cito decididamente escandaloso para a época ou seja 44 continua a citar não só pelo tema que tratava como pela maneira como a autora o fazia infringindo todas as regras Maria Archer resolveu com ousadia insurgir-se contra a situação neste caso da mulher portuguesa a escrita era a sua arma e ela queria-la acerada e certeira correndo todos os riscos usou-a olhando de frente aqueles que a iriam acusar fim de citação dentro de uma realidade de um Portugal provinciano e ruralista onde as mulheres salvo raríssimas exceções viviam controladas e ofuscadas pelo poder masculino que os seus maridos e pais exerciam sobre elas com o aval das instituições de poder portuguesas ou seja o governo e a igreja Archer apresenta-nos Esmeralda mulher com nome de joia preciosa que personifica um número infinito de mulheres portuguesas despojadas da sua dignidade e silenciadas por uma sociedade que as condena e castiga não só pelas ações mas até pelos seus sonhos em defesa de muitos ataques a que foi alvo quanto a publicação de Ela é apenas mulher Maria Archer afirmou que este romance cito é um grito patético em defesa da mulher um grito em defesa da mulher oprimida pela família oprimida pela sociedade oprimida pelos costumes oprimida pelo homem grito em defesa da mulher do nosso tempo fim de citação embora tivesse continuado a escrever e a publicar a sobrevivência em Portugal tornou-se tão difícil particularmente após o seu afastamento da família em consequência do romance aristocratas como mencionamos e a invasão da sua casa pela PIDE em 53 devido à sua intenção de publicar no texto sobre o julgamento do capitão Henrique Galvão com o título Os Últimos Dias do Fascismo Português que Alisson viria a publicar no Brasil em 1959 em 55 esta resolve exilar-se no Brasil onde continuou a publicar e viveu embora com muitas dificuldades até abril de 79 regressando a Portugal para ser internada no ar de Santa Maria de Marvila onde veio a falecer em 82 assim Maria Marchem como aconteceu às anteriores escritoras que mencionámos e muitas outras como Ana Plácido Judito Teixeira e Dan Lisboa Maria Lamas é passada ao esquecimento silenciada e ofuscada vozes femininas simultaneamente silenciadas por uma sociedade castrante e uma academia dependente de poderes políticos e religiosos que acondicionavam e regulavam as suas leituras e avaliações e que consequentemente em Portugal continuam até hoje na esmagadora maioria a ser ignoradas por especialistas em língua portuguesa e omitidas em histórias de literatura e antologias literárias para além de Archen existem ainda muitos exemplos deste apagamento que todos bem conhecemos e não posso terminar sem deixar de mencionar um caso que me aflige particularmente e as colegas da Universidade da Faculdade de Letras da Universidade do Porto vão me perdoar mas eu estou a dizer isto exatamente para talvez continuo a dizer isto para ver se conseguimos empolgá-los e ter alguma reação contra esta justiça injustiça digamos que existe num espaço museológico da cidade do Porto e que se relaciona a Ana Plácido que na placa indicativa da sua presença na cadeia da relação no terceiro andar desse magnífico edifício é descrita pelo autor na dita placa como escritora sem talento cabemos a nós recuperar as vozes ancestrais destas mulheres e com ela construir a homenagem literária das mulheres portuguesas eu numa recente visita ao Porto para a inauguração da exposição sobre Maria Archa eu e Inês Pedrosa tivemos a oportunidade de visitar a antiga cadeia de relação hoje Depósito de Fotografia Nacional e evidenciar que em realidade a placa ainda lá está com exatamente essa menção com a gravação da estátua que foi erguida em frente da cadeia de relação do Camilo Castelo Branco com Ana Plácido na qual Ana Plácido surge completamente nua enquanto que o Camilo está vestido inclusive de capote portanto mais do que vestido está protegido dos elementos enquanto ela está exposta completa e absolutamente acho que estes dois factos ilustram tudo aquilo que temos estado a tentar dizer durante o dia de hoje muito obrigada muito obrigada Diolinda por esta fantástica apresentação e esta estas três autoras em particular que são fundamentais e obviamente têm uma particular predileção pela Flor Bela Espanca e aliás é interessante lembrar que ela é apenas mulher tinha uma dedicatória a Flor Bela Espanca portanto essa genealogia feminina que muitas vezes é obscurecida ou apagada ou esquecida cumpre-nos realmente continuar a falar e recuperar em relação a Ana Plácido talvez o momento ideal seja em breve porque segundo creio tendo falado com a Inês Pedrosa vai haver uma reedição da da Luz quadra por ferros e neste momento penso que há uma proposta do lançamento ser feito justamente na antiga cadeia de relação do Porto portanto acho que seria o momento oportuno e ideal para repensar essa placa espero que que está programado para sair no fim do verão mas não tenho a certeza já sabes como são estas coisas de publicações oscilam as coincidências da vida fizeram com que eu e a Inês sejamos em Portugal basicamente vizinhas aliás moramos na mesma rua embora tenha nomes diferentes então eu tenho tido o maior acompanhamento das publicações que estão para sair o que é muito é uma grande sorte minha digamos mas eu acho que sim que segundo o que estava programado era para o fim do verão seria ótimo mas temo que seja necessário um esforço coletivo porque eu sistematicamente visitei a cadeia da relação com os meus alunos durante os programas de verão como sabes e por mais ou menos 15 anos talvez 17 de visitas ao Porto e este espaço eu escrevi consistentemente todos os anos a minha lemúria no livro de reclamações sobre sobre a placa em questão que está lá desde o momento da inauguração do espaço como um espaço museológico o que é realmente está na altura de fazer alguma alteração Vamos continuar a conversa noutro âmbito porque realmente não é justo portanto eu agora vou retomar as minhas funções não é? Exato às seis e meia e peço desculpa de antemão mas queria simplesmente abrir o debate convidar comentários observações perguntas para as nossas interminentes infelizmente a Márcia teve de sair mas temos contamos aqui com a presença da Isabel e da Diolinda que ambas trabalharam visões muito vastas e complementares que abrangem realmente o século XX e já o século XXI com a Líria Jorge de 2014 e portanto não sei se alguém lhes quer colocar alguma pergunta silêncio absoluto acho que toda a gente já está a noite vai alta vai alta é tarde a voz está na hora de jantar não é? para mim ainda estão em horário de pequeno almoço bom isto é uma das vantagens do Zoom não é? que nos podemos encontrar virtualmente de uma forma mais fácil do que noutras circunstâncias é uma das poucas vantagens sim sim portanto eu tenho uma pergunta para a Isabel em articulação com a com a Diolinda que é a seguinte portanto a Diolinda e eu concordo inteiramente lamenta o profundo apagamento de mulheres que são centrais e que muitas vezes são lidas em termos literários com de forma extremamente redutora o caso da Flor Bella que afinal é parnaciana e não modernista o que é o modernismo portanto esta questão dos rótulos é muito problemática e eu gostaria de saber duas coisas a primeira é o que é que se faz em relação ao passado mas a segunda coisa é o que é que se faz em relação ao presente portanto mesmo entre as autoras que a Isabel mencionou há algumas que como já sou já tenho uma certa idade eu li mas não estou convencida que a geração atual tenha ouvido falar da Olga Gonçalves ou da Eduarda Dionísio portanto perdem-se estas mulheres e é um risco e o que é que nós podemos fazer no fundo a minha pergunta é dirigir à Isabel quer dizer ó Cláudia eu não sei muito bem o que responder-te porque isto tem mais a ver com antes de mais tem a ver com dois campos da realidade por um lado por um lado evidentemente o campo do mercado editorial já sabemos que é o que é que funciona como funciona etc etc por outro lado evidentemente tem a ver também com o campo da investigação e aí nós poderíamos ter alguma responsabilidade nós que trabalhamos nesses domínios eu julgo que estou convencida que cada vez há mais equipas de jovens académicos e de gente que trabalha em projetos de investigação que está atenta digamos a este tipo de autoras e que faz o possível para as fazer continuar não direi a ser lidas mas pelo menos a serem notadas integradas enfim na tradição literária etc não é? acho que sim acho que há porque de facto nunca houve digamos nunca se investigou tanto em Portugal pelo menos no caso português e eu sei que não é só o caso português naturalmente mas nunca se investigou tanto em Portugal nunca houve tanto digamos apesar de todas as limitações que nós já sabemos que as humanidades e os estudos literários e os estudos menos os estudos de género mas enfim os estudos literários e menos também os estudos feministas têm têm no que respeita financiamentos mas apesar de tudo há neste momento bastante trabalho em torno de de mulheres escritoras mais apagadas pelo tempo não é? e nós já sabemos que há também sabemos bem que digamos há sempre um período dos dos 20 30 anos 40 após a morte dos escritores em que eles perdem perdem leitores perdem mercado perdem perdem atenção não é? e acontece aos melhores ou pelo menos acontece se não aos melhores aos mais aos que tiveram mais sucesso em vida não é? quanto mais há autoras como é o caso das sobretudo de uma autora como a como a Olga Gonçalves que evidentemente teve um sucesso no trago não é? mas teve até até teve muitos muitos leitores numa certa época mas eu também acho que há essa dinâmica que é um bocadinho um bocadinho inevitável e que nos cabe evidentemente a nós tentar tentar combater tentar minimizar digamos assim mas é um pouco um pouco inevitável por exemplo sei lá autores como José Saramago neste momento têm déficits de venda muito muito significativos isto para e estando talvez com com a cena das comemorações do centenário isso acontece de uma forma menos intensa mas isto estou a propositadamente a falar do escritor que porventura teria mais expectativas de perenidade a curto prazo mas falo por exemplo um outro tão grande quanto o Saramago que é o caso do Cardoso Pires que também neste momento é pouquíssimo lido pouquíssimo editado saiu agora uma biografia que ainda não li sobre ele isso já é lá está esse tipo de publicações que neste momento começam a existir em Portugal e não havia tradição nenhuma como a Cláudia e as colegas sabem havia muito pouca tradição por exemplo de biografia de biografia uma certa biografia não direi biografia romanciada não é isso que estou a falar mas uma certa uma certa uma certa biografia que pode ser lida como um romance da tradição muito anglo-saxónica aqui em Portugal não tinha muita tradição neste momento por exemplo vimos sair há pouco tempo uma biografia da Cristina Bessa Luís e agora uma do Cardoso Pires eu não lia do Cardoso Pires mas que têm essas características e isso também acho que contribuiu muito para enfim alguma sobrevivência a curto prazo desses escritores que é nada que reparem eu estou a falar em sobrevivência a curto prazo para mim são autores o caso do Cardoso Pires então para mim é absolutamente indiscutível como sendo os grandes autores do século XX Isabel um certo déficit que nós adivinhamos de sobrevivência das mulheres em relação aos homens em todos os domínios nomeadamente na literatura poderá ser compensada por exemplo no domínio dos estudos de género? Eu creio que sim embora aí a Marinela seja mais capacitada para responder do que eu porque trabalha mais nesse campo digamos tem maior noção das fronteiras sei que há fronteiras nesse campo dos estudos mas eu acho que sim parece-me que sim É difícil fazer prognósticos mas um prognóstico sobre a Agostina Bessa Luís Bom eu acho que a Agostina é uma escritora eu eu acho uma escritora genial eu também acho e acho que é uma escritora que tem muito futuro pode não ter muitos leitores hoje nem terá provavelmente nos próximos nos próximos decénios não é? mas estou convencidíssima que é uma das escritoras que que sobreviverá sobreviverá não é? Isto é sempre muito difícil fazer estas estas avaliações porque elas têm muito a ver com a nossa própria relação com os textos literários a forma como nós avaliamos um um texto literário e a nossa expensa de que se leia no futuro exatamente e a própria e a própria a nossa relação com a leitura não é? mas de facto eu acho que é uma escritora com com muito muito potencial até muito potencial de leitores no futuro até pela sua pela sua vertente uma espécie de anarquista que ela é portanto eu acho que estou convencida que é uma que é uma escritora agora se me perguntar é fácil convocar leitores da Agostina hoje claro que não é mas também não é fácil praticamente nenhum com exceção existe pelo menos com um mito não é? sim claro isso também é importante para fazermos é muito evidentemente é muito importante e por isso por isso mesmo eu sou muito a favor de todas essas cenas comorativas de efemérides exato quer dizer são sempre momentos congregadores e que há sempre um leitor que se conquista há sempre e às vezes não se conquista aliás a Agostina ainda há pouco lia isso não sei creio que numa crónica dela em que ela diz eu tenho conta uma cena qualquer de alguém que encontra no meio da rua que lhe diz que eu gosto muito da senhora gosto muito da sua eu nunca li nada da sua obra mas gosto muito da sua obra gosto muito da senhora quer dizer e ela e ela lia com a ironia que caracteriza não é? fazia um comentário irónico mas no fundo era para ela um sinal muito positivo evidentemente não é? e acho que tem alguma razão porque muitas vezes chega-se por aí à obra não é? de uma forma mais mediatizada ou menos mediatizada e se ela terá alguma coisa de comum com a Asher são personagens pois são personagens são personagens a Asher era uma personagem aliás ouvimos a doutora Bonovalos falar dela como pessoa ela como pessoa aliás há um escritor há um escritor brasileiro Ronnie não sei se é ah não está cá porque ela sabe Ronnie qualquer coisa eu não conheço nunca li mas que lhe diz ah a senhora é uma admirável escritor enfim faz vários elogios como escritora e depois diz mas ainda é melhor como pessoa e eu contei isso estava a comentar isso com a Olga Asher e a Olga dizia não sei se a minha tia teria gostado muito desse comentário claro porque era a tal escritora que espera a justiça do tempo claro eu tenho muita esperança eu acho que a Agostina retrata uma certa alma minhota uma certa mulher a alma minhota das mulheres eu chamo-lhe alma uma minhota mas enfim Nortenha e a Asher eu acho que ela retrata um tempo retrata a circunstância das mulheres no Estado Novo e talvez não sei eu pelo menos não conheço nenhuma escritora que o faça tão bem e que seja ainda tão agradável de ler hoje e portanto tenho muita esperança na justiça do tempo para a Maria Asher porque é essa via não é? é via de um e no caso e vou voltar ao caso da Agostina a tiga desculpa estava aqui a tentar contribuir alguma coisa também para a preocupação que é que é legítima de todos nós de todas nós de nos apercebermos que há algumas algumas mulheres escritoras que têm dificuldade a entrar designadamente a nível das universidades e para o reconhecimento simbólico na instituição literária e eu acho que há aqui uma questão que temos que olhar de frente é que o ensino da literatura uma coisa podemos estar a falar de fenómenos de venda e isso é é uma questão que até os fenómenos de venda também não 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 dizem exatamente ou não são diretamente proporcionais com os níveis de leitura mas pronto são fenómenos de sucesso de um escritor ou de uma escritora e há depois a sua institucionalização a sua admissão num determinado canon estético ou literário pelas instituições que ratificam esse esse essa qualidade esse valor e nós não podemos esquecer que o canon que tem vigorado e que vigora desde desde o modernismo é um canon de uma ideia que responde a uma ideia de literatura como ideia de literatura baseada no valor estético ponto e o valor e a literatura o fenómeno literário ao longo da história da aquilo que nós podemos chamar como sabemos o termo literatura não foi relativamente recente em termos históricos mas o digamos aquilo que nós chamamos literatura não não valeu só apenas ao longo dos tempos pelas suas qualidades estéticas e portanto o que acontece é que muitas destas mulheres do ponto de vista de uma análise estética de uma novidade estética elas ficam a perder temos que o dizer ficam a perder relativamente a outras a outras escritas portanto só há uma solução que é alargar a própria ideia de literatura e o que é que têm feito o que têm feito e os estudos culturais os estudos de género têm aberto um pouco o digamos essa 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 abrangência essa essa forma de leitura dos textos escritos por homens e por e por mulheres agora quer dizer do ponto de vista do ponto de vista digamos das instituições há tem havido continua a haver acho que não podemos negá-lo tem continuado a haver alguma resistência à aceitação de outras ideias de outras de outras perspectivas de abordagens do texto literário e a verdade é que nós com os instrumentos de análise literária que costumam ser utilizados para o o ensino da literatura se nós vamos pegar nalguns textos destas destas mulheres elas não não respondem porque não não pode ser o mesmo instrumento de análise a mim parece-me que é esse o problema é o problema que que está na 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 raiz podemos reabilitá-las de facto ou elas são reabilitadas por outras frentes mas mas do ponto de vista de um certo canon estético algumas delas não são reabilitáveis não é por acaso que há aqui a Isabel e muito bem foi buscar autoras quase elas todas que foram reconhecidas e são reconhecidas do ponto de vista estético concordo inteiramente posso só fazer um contributo para a discussão eu concordo inteiramente mas estava a pensar no caso as novas cartas portuguesas que tem um valor estético extraordinário aliás que a Isabel falou esta regra não se aplica e nós que trabalhamos há muitos anos nas novas cartas portuguesas do grupo de investigação aqui até costuma brincar e dizer se em vez de três Marias fossem três José José Cardoso Pires José Lobo Antunes José Gomes Ferreira será que as novas cartas estavam onde estão então eu acho que é verdade sim mas continua a haver um problema de base de que a Adilinda falou na sua comunicação que é quem define o canon quem é que define esse valor estético oh Marinela mas também aí não é só homens são também mulheres sim com certeza e sobretudo hoje também são mas também há também há um bocadinho um bocadinho seguinte estas mutações no campo da cultura são muito lentas são necessariamente lentas não há nada não há nada a fazer são lentas mesmo as questões as evoluções as mudanças de paradigmas etc são muito lentas e há pouco a Ana Paula falava os estudos de género têm contribuído para é verdade mas antes disso os estudos culturais também já contribuíram para sim portanto isto é é isso eu falei dos estudos culturais sim sim quer dizer isto é provavelmente até começou com os estudos culturais e vai lentamente e foi lentamente mudando e é e é eu não estou a dizer que é positivo ou que é negativo sim estou apenas a dizer que quer dizer que isso que isso vai acontecendo e vai acontecendo de uma forma que é necessariamente lenta e lenta e também vai acontecendo em boa parte obviamente pela necessidade de descentrar o canon naturalmente não é e por um alargamento de canon enfim que que hoje é do debate é central no debate no debate no debate teórico não é teórico e social portanto quer dizer estas mutações são são forçosamente lentas não não conseguem deixar de ser lentas e e a Ana Paula fez referência a uma coisa que é de facto fundamental que é a questão de nós estamos a lidar com alguma coisa que às vezes nos esquecemos que é arte e outras vezes pensamos excessivamente que é arte eu é visível tendo a pensar excessivamente que é arte não é mas mas acho perfeitamente aceitável a abordagem de um texto literário por outros a partir de outros pontos de vista até acho não só legítimo como acho até desejável Isabel vai-me desculpar eu acho que até é mais a questão de ser ou não ser arte é mesmo no campo da arte de estarmos a pensar que a arte é um fenómeno exclusivamente ou lida com digamos com processos exclusivamente estéticos ou também tem dimensões antropológicas sociais portanto não é poder dizer um é arte o outro não é arte o que é que é prevalecente na ideia de arte ou na ideia de literatura no caso da arte literária não é? eu vou pedir desculpa mas eu tenho que atender ali a um automóvel que me veio mostrar mais correntes de escrita vão ser desculpados vou um minuto estamos também eu gostaria de adicionar algo que eu acho que está no cerne ou pode estar no cerne do que estamos a debater o facto que a literatura feminina foi posta no seu próprio gueto pode de certa forma contribuir para que ela tenha mais dificuldade em entrar na discussão da literatura no seu todo nós continuamente se nós fazemos um colóquio sobre literatura 80% das apresentações vão ser sobre literatura de homens e as que aparecem sobre literatura feminina vai aparecer num painel sobre literatura feminina isso é muito problemático porque nós próprias estamos a contribuir para que a produção literária a arte produzida por mulheres deixe de ser parte da produção de arte generalizada estamos a reforçar a hegemonia e para mim isso é algo complexo porque se de uma forma não fizermos eventos em que se debate de literatura feminina pensamos pronto não se fala sobre literatura feminina porque não está-se suficientemente representada em debates de literaturas em modo geral mas ao fazer isso também estamos a pô-la num gueto à parte e portanto ela já é debatida num gueto à parte é porque não pertence à narrativa coletiva isso é uma espada de dois gumes que eu acho que nós que a trabalhamos não resolvemos muito bem essa situação eu vou pedir mil desculpas mas eu vou ter que sair mesmo está também na hora de encerrarmos a sessão já passamos não quero repitar o fim apenas eu vou sair ficamos com esta ideia de que a luta é lenta mas o que interessa é que ela se efetue nós esperamos nós esperamos Manuela não sei se quer dizer umas palavras para encerrar eu daria a palavra em meu lugar a doutora Blanche Bonval eu queria dizer que eu gostei eu já falei que eu gostei muito mas eu aprendi muito sobre a dona Maria escutando vocês eu tinha lido muitos livros dela eu tenho ir de volta de uma caixa de cigarro o exemplar autografado dela não para mim mas tem um autógrafo eu comprei num sebo aqui em São Paulo e eu tenho lido muito ela e realmente dá uma visão dos problemas que ela deve ter enfrentado naquela época para fazer prevalecer a posição dela eu admiro muito a coragem dela mas eu preciso ler mais sobre ela para poder chegar a ter um pouquinho da visão de vocês muito obrigada por tudo e muito obrigada pelo convite obrigada a nós obrigada a nós então talvez seja a altura de encerrarmos esta jornada de trabalho muito obrigada a todas a todos que participaram que nos seguiram que foram deixando comentários mais uma vez foi um prazer enorme esta parceria com o Círculo de Cultura Josófona Maria Asher e por favor sigam a programação do Círculo Maria Asher que continuará até março com a exposição na Galeria da Biodiversidade e com um ciclo de conversas em torno de Asher e outras mulheres Asher e Elas continuando nesta ideia não sei se a Manuela quer dizer alguma coisa sobre isso sim fomos buscar um título da Maria Asher e os títulos dela não são muito adequados para Clóquias então o único que conseguimos foi o Maria Asher eu e Elas mulheres que irromperam no mundo dos homens e procuramos convidar mulheres que são as primeiras enfim depois do 25 de Abril depois da Revolução houve muitas mulheres que foram as primeiras em determinados domínios e procuramos que elas falem um pouco delas próprias e descobri que é difícil os homens acho que não terão dificuldade em falar deles algumas mulheres por justos têm eu acabo de descobrir isso porque eu sou uma daquelas mulheres que não tenho dificuldade em falar sobre mim mas descobri que há mulheres que têm mas a ideia é realmente falarem da Maria Asher falarem delas e falarem dessa como diria a Diolinda dessa audácia que é preciso para escrever ou para participar de igual para igual no mundo dos homens e realmente há muitas outras questões que se podem fazer levantar nesta forma de participação mas lembrando quanto ao gueto de que falava a Diolinda o gueto feminino o gueto das mulheres é um gueto que simultaneamente separa e simultaneamente também pode conservar muitas mulheres também podem continuar nessa trilha mas não deixa de ser curioso que a mim choca-me um pouco aquele discurso do João Gaspar Simões sobre a Maria Asher como escritor mas isso na verdade da parte de um crítico era um grande elogio não é? era um grande elogio ela não era uma escritora era um escritor muito obrigada muito obrigada obrigada a todas muito obrigada encerramos então aprendi imenso também imenso imensamente obrigada